Evento de Halloween tá chegando aí pessoal, e bom, vocês sabem que, cara, é óbvio, é óbvio que vai ter muita coisa legal aqui no Brookhaven E é o seguinte galera, eu gravei um vídeo aí passado, é na real, acho que foi dois vídeos aí passado na real Que o último vídeo eu falava sobre o evento, que sim, a gente descobriu qual que é o evento, beleza? Que vai tá tendo aí no Brookhaven, no Halloween Se você ainda não viu, vai lá ver, apesar de eu tá falando qual o evento vai ser aqui nesse vídeo Lá eu explico bem melhor como que vai tá acontecendo o evento, beleza? Mas enfim pessoal, o evento que vai tá vindo aí, muito provavelmente, é o evento de caça fantasmas Isso mesmo, evento de caça fantasmas, porque tava bem na nossa cara, né pessoal? Todo esse tempo aí, que tem a casa fantasma, a gente recebeu a roupa de caça fantasma A gente recebeu muita coisa aí legal, só que faltou uma coisa Que até vocês me perguntaram no vídeo que eu gravei Beleza, zapo, mas cadê? O carro do caça fantasmas É aí que entra a parada galera A gente conseguiu encontrar o carro desse caça fantasmas E cara, tá fenomenal este carro Eu vou tá mostrando ele pra vocês aqui, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai tá entrando lá Pra mim Tá mostrando pra todos vocês, ok? Mas enfim, vamo lá então galera Deixa eu subir aqui Deixa eu colocar aqui uma divulgaçãozinha, né? Deixa eu só tirar isso aqui, calma aí Ai, deixa eu colocar, ó, vou escrever aqui, quer ver? É, quem não deixar o like Tem cheiro de chulé Foi? Acho que foi, foi Aí galera, quem que vai deixar o like aí, aí? Quem não deixar o like já sabe, né? Mas enfim, pessoal Bora lá Antes de eu tá entrando lá no servidor Eu quero tá dando um papinho com vocês aqui, beleza? Explicando um pouquinho mais Sobre o evento Que vai tá vindo aí E é o seguinte Bom, é, vocês sabem que o Halloween é no dia 31 deste mês aqui Essa atualização tá sendo aguardada por muitas pessoas Espero de verdade que o Brookhaven não nos desaponte, cara Porque se o Brookhaven nos desapontar Ai, ai, ai Pode ser que eles se deem mal Pode ser que eles se deem mal Por conta que, cara Essa atualização tá sendo esperada por Todo Mundo Sem exceção, galera Todo mundo Tá esperando essa atualização do Halloween Se você tá nesse vídeo é porque você tá esperando essa atualização, certo? Certo Mas enfim Então se eles desapontar a gente aí Pode ser que muitas pessoas parem de jogar por conta disso aí Porque é sacanagem, né, cara? A gente fica esperando a atualização Aí uma atualização super top E ela não chegar Aí é osso, né? Mas enfim E é o seguinte, galera Bom, eu comentei com vocês tudo sobre o evento, né? O evento vai estar acontecendo aí O evento na real Nossa, que soninho que me deu aqui, rapaz O evento na real, rapaziada Pode estar vindo antes mesmo do dia 31 Não necessariamente necessita estar vindo no dia 31 Pode estar vindo antes, beleza? Então é melhor a gente ficar de olho aí Cara, eu tô muito de olho mesmo Pra ver se não vai atualizar Porque pode atualizar simplesmente do nada Se atualizar do nada vai ser muito Muito Cara, eu vou ficar bem impressionado Porque vai ser bem legal, cara Imagina Sei lá, do nada hoje mesmo, por exemplo Já vem o mapa de Halloween Nossa, ia ser Cara, ia ser sensacional Sensacional, sem palavras Mas enfim, galera Então é isso aí E é o seguinte, pessoal Bom O evento vai ser, possivelmente Beleza? 85% de chances de ser O evento Caça Fantasmas Cara, 85% de chances de ser o Caça Fantasmas Então É bem interessante A gente já ficar ligado nisso aí Vou estar entrando agora lá no servidor, beleza? Pra estar mostrando o carro do Caça Fantasmas Que eu encontrei pra vocês Fechou? Foi feito por um fã Do Brookhaven Creio eu que é alguma Sei lá Creio eu que não é só um fã não Deve ser alguma coisa de Modelador Alguma coisa assim do Brookhaven Porque ficou muito bem feito, cara Muito bem feito Mesmo Então vou estar entrando lá E também vou até deixar o servidor, pessoal Com esse carro Aí na descrição Pra vocês entrarem E também Verem lá Este carrinho, beleza? Então vamos lá E eu tô indo lá Agora Partiu Beleza, pessoal Entramos aqui no mapa, beleza? Lembrando que eu vou estar deixando o mapa Pra vocês na descrição E a gente tem bastante coisa aqui A gente tem esse negócio de Happy Halloween e tal Aqui eu acho que é o cara, né? Que desligou esse mapa aqui A gente tem algumas coisas ali também Ó, deixa eu até afastar a câmera Pra vocês verem Ó, a gente tem uma casa fantasma ali Mas o importante É este carro aqui Olha que carro da hora Olha isso aqui, cara Muito bem feito, cara Olha isso aqui Isso aqui é o carro do Caça Fantasmos Cara, muito bem feito mesmo Eu achei Muito lindo, véi Ficou muito bonito E eu vou aumentar Entrando aqui nele É um pouco difícil de dirigir Eu acho que a função De dirigir nele ainda Não tá disponível Porque, ó É muita coisa, véi Pra dirigir Então A gente não consegue ainda Dirigir este carro Eu não sei Deixa eu ver Eu tenho que Primeiro acionar o carro Tem que clicar aqui Creio eu É aqui? É aqui mesmo Cliquei Beleza A gente pode andar Aqui pra frente Vocês podem ver Deixa eu até aumentar O som Pra gente ver Se tem um som diferente Deixa eu aumentar O som aqui Vamos ver Ok Não tem um som diferente Não, galera Mas imagina Oi, oi, oi Isso aqui O barulho de helicóptero É esse? Vocês ouviram, galera? Deixa eu ver aqui Vamos aqui nessa casa assombrada Pra ver o que tem aqui Tá chegando lá Com esse carro aqui mesmo Ó, o que que tá acontecendo aqui? Opa Sobe É, deixa eu sair desse carro aqui Deixa eu tentar Fechar isso aqui, cara O que que eu faço isso aqui? Meu Deus É, tem coisa que eu ainda Não sei fazer certinho Mas, enfim Ah, tem um helicóptero aqui, cara Beleza Nossa, que da hora Esse copo também E aqui a gente tem O que que é isso aqui? Isso aqui é uma casa fantasma? O que que é isso aqui, cara? Ok Tem uns negócios Bem nada a ver aqui Finish Deixa eu entrar nessa casa Só pra gente ver como que é Ahn Trick or track Trick or track Ah, doces ou travessuras Tem como entrar aqui? Nossa, tem como entrar, velho Ixi, mas é pequenininha a casa, cara Não, mas é legal, hein Deixa eu sair agora Ixi, agora pra sair da casa É complicado, hein Ixi, como que eu vou sair dessa casa aqui? Meu Deus do céu O que que eu aprontei? Vou ter que dar reset, rapaziada Mas, enfim Vocês viram aí como que é o carro, né? É, cara Eu acho bem legal Se tiver vindo realmente Pro Brookhaven Eu apoio que venha Eu apoio de todo coração Porque esse carro ficou Muito divertido Ficou muito bem feitinho Entendeu? Mas, enfim, pessoal Então é isso aí Lembrando que o servidor tá na descrição Se vocês quiserem entrar Pra ver como que é Fechou? O servidor não é meu Já vou dizendo Mas, enfim É isso aí, pessoal Tamo junto Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau